Música Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você os vereadores da cidade de Barueri. Hoje, a nossa conversa é com o Levi Gonçalves, ou Levi Jânio, que está em seu primeiro mandato na Câmara e que vai contar para a gente aqui um pouco da sua história de vida e trajetória política. Vereador Levi Jânio, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui no Perfil. Eu que agradeço o convite e bem ansioso aí para essa entrevista. Tenho certeza que vai ser muito boa. Falar no Levi é falar naturalmente do Parque Imperial, né? Você cresceu lá, morou a vida inteira lá. Como é que foi a sua infância no Parque Imperial? Isso, na verdade, assim, eu sou praticamente nascido e criado no Parque Imperial, né? A princípio, meu pai foi morar no Parque Imperial e eu tinha apenas, ia completar um ano ainda de vida, né? Então, bem dizer, filho nascido e criado no Parque Imperial. Você já mencionou seu pai, para quem não sabe, você é filho do Jânio Gonçalves, ex-vereador, você exerceu sete mandatos aqui na cidade de Barueri e é de uma família que tem a política no DNA, né? Já não é a terceira geração de político. Isso, na verdade, meu avô, Levi Gonçalves, foi vereador lá na cidade de Iporã, no Paraná. Iporã, no Paraná. Isso, e meu pai, né, como todos já devem conhecer, Jânio Gonçalves, vereador por sete mandatos nessa cidade, sendo um dos políticos mais renomados aqui na cidade, vereador por muitos mandatos e eleito, né, sendo sempre mais votados aí de Barueri. Então, tem esse DNA político aí na família. Difícil imaginar que alguém que viva no Parque Imperial não conheça seu pai, ou pelo menos ter ouvido falar no nome dele, né? Olha, dificilmente. O Parque Imperial é Jânio, né, praticamente. As pessoas que vivem e moram lá sabem disso, né? Que, assim, não tem como falar do Parque Imperial sem falar do Jânio. Então, e a cidade de Barueri também passou a conhecê-lo devido à sua luta, né, às suas conquistas, enfim, também foi candidato a deputado estadual, federal. Então, Barueri também já o conhece, com certeza. Então, neto de político, filho de um homem que fez parte da história política da cidade, agora é a sua vez na vida pública. Vai preparar os filhos para seguir esse caminho também? Olha, acho que isso nasce, né, vem no DNA realmente. Bom, a gente tem tido uma vida não muito fácil como político, a gente sabe disso. Eu que acompanhei meu pai desde pequeno, né, e hoje lutando aí como vereador, sendo político. A vida de político não é fácil, né, e a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Mas, assim, se for a vocação dele, acho que isso vem da pessoa, vem de dentro. Acho que não é só querer ser vereador, não é só querer ser político. Acho que isso também tem uma vocação, tem uma vontade própria também, né. Tem alguma coisa de um chamado ali para a venda pública. Com certeza. Você tem dois filhos, né? Sim, sou pai de dois filhos, o Levi, bisneto, 12 anos, e a Beatriz, 9 anos. É um casal. Eles te acompanham nas suas agendas? Eles participam de alguma forma ali da sua rotina? Olha, bom, eu, assim, todos os dias eu, né, a gente se conversa, a gente se fala. Eu participo muito da atividade escolar deles ali e eles muito da minha, porém não pessoalmente, mas assistindo, né, vendo. Quem muito acompanha é minha esposa, Andréia, né, com a sua casada. Já completamos agora 13 anos de casado e ela, sim, participa ativamente comigo. A gente tenta, assim, deixá-los, ele fora um pouco, os nossos filhos, preservar um pouco. Acho que é isso. Fala um pouco da participação da sua esposa na sua vida pública, Andréia, porque ela não se dedica só à família, mas ela também cumpre essa missão com você, né? Andréia é, assim, é uma companheira, minha parceira, amiga, tudo, né, cara. Eu, antes de casar, nós tínhamos 10 anos já de namoro, né, é uma pessoa que, inclusive, trabalhou com o meu pai num período aí de 12 anos, como chefe de gabinete. Então, assim, conhece a causa, já sabe como que funciona o sistema, né? E depois que nós casamos, né, que nós tivemos o nosso primeiro filho, o Levi, foi quando também, logo em seguida, surgiu a oportunidade de eu me tornar vereador. E, assim, ela participa ativamente, né, como conhece todo o sistema, já vem junto com o meu pai. Ela é essencial na minha carreira, na minha vida política aí. Sem ela, sem dúvida nenhuma, é mais difícil. Quando a mulher acompanha o homem ali, orientando, conversando ali com o vereador, acho que é importante sempre o toque feminino aí na vida do político, com certeza. Tá certo. Antes da gente entrar para falar um pouquinho da sua atuação como vereador, eu queria voltar um pouco no tempo e saber como é que foi a sua entrada na política ali. Você sempre acompanhou o seu pai nas agendas, como é que você via toda aquela movimentação? Em que momento você sentiu que era a sua vez, que você tinha também a vocação para atuar na vida pública? Legal. Olha, só assim, olha, eu, desde criança, eu sempre desejei, né? Não sabia como seria. Isso foi com o tempo, né, mas eu tinha isso, eu tinha essa vontade de substituir meu pai, de ser igual ao meu pai, né? Até então, no começo, você não entende, mas eu só via meu pai de terno e gravata. Eu falava, nossa, eu quero ser igual a ele. E acompanhava, né, nos comícios, nas reuniões. E sempre tive esse desejo, um dia eu vou ser igual ao meu pai. E assim, ao longo do tempo, isso, né, foi indo. E a minha entrada, assim, literalmente na política, acompanhei meu pai o tempo todo, a minha adolescência, tudo. Mas o Conselho Tutelar foi algo que deu início. Como foi essa experiência? Conta um pouco pra gente. Eu fui eleito em 2010, né, Conselheiro Tutelar, pra quem sabe, assim, na verdade, o Conselho é também uma eleição, através de uma eleição. E já tive essa minha primeira experiência de eleição, né? Teve que pedir voto, né? Teve que pedir voto. Já pedia voto pro pai, foi a primeira vez que você pediu voto pra você. Sim, pra mim mesmo, exatamente. Então, fui eleito ali com 2008 votos, como Conselheiro Tutelar. E ali iniciou, né, na verdade, apesar de eu já ter uma visão, de acompanhar meu pai, os órgãos públicos, conhecer, o Conselho Tutelar foi o que me calçou mesmo. Porque ali, na verdade, eu tinha que agir, né? Eu ouvia, recebia a família, a criança. Pra quem não conhece a rotina, não sabe o que faz um Conselheiro Tutelar, explica pra gente qual que é o papel dessa pessoa diante das crianças do município. Bom, o Conselheiro Tutelar, ele é o elo daquela família, daquela criança que, por algum motivo, sofreu alguma violência ou está sendo vítima ali de uma situação de vulnerabilidade. Então, o Conselheiro é o elo dessa situação com os órgãos públicos. Então, um exemplo, né, que eu costumo sempre dar exemplos, né, na verdade, pra falar do Conselho, que é muito dinâmico, mas uma criança, por exemplo, que está fora da escola. Eu recebi essa demanda, eu vou encaminhar, obviamente, já vou requisitar, na verdade, que o Conselho, ele não pede, ele requisita, né, na verdade, pra que aquele direito, ele seja cumprido pela Secretaria de Educação, por exemplo. O Conselheiro Tutelar, ele é uma espécie de guardião dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele é o elo daquela situação de vulnerabilidade com os órgãos que devem proteger, que devem resguardar aquele direito. Então, quando isso não acontece, o Conselho Tutelar, o Conselheiro Tutelar, ele entra em cena pra fazer aquele direito valer. E foi um trabalho muito duro, eu imagino que as demandas não tem muita hora nem dia pra chegar, né? Não, não tem dia nem hora, porque o Conselho Tutelar é 24 horas, né, e a gente nunca sabe quando que um direito vai ser violado. Isso acontece de dia, de noite, de madrugada, né, então o Conselho é 24 horas. Então, esse, acho que o Conselho Tutelar, pra mim, foi o que calçou ainda mais aquilo tudo que eu já conhecia. Mas, assim, passei a conhecer as estruturas do município, os órgãos do sistema, né, da cidade. Além de conhecer o judiciário, além de conhecer o trabalho da polícia, porque você está sempre ali, né, na vara da infância, você está sempre acompanhando o Ministério Público, você está sempre na delegacia, você sempre está em reuniões com algum secretário, né, especificamente a educação, saúde, que é o que mais são requisitados pelo Conselho. Então, isso foi uma bagagem muito importante pra mim, com certeza. Uma das suas formações acadêmicas é em direito, né? Isso veio antes do Conselho Tutelar ou a vivência ali no Conselho Tutelar te despertou esse desejo? Olha, antes do, ainda do direito, na verdade, eu me formei no ITB, né, em secretariado. Depois eu fiz recursos humanos, né, sempre ligado à área, você vê, humana, né. E o direito era algo que eu sempre quis fazer, na verdade, mas foi no Conselho Tutelar. Foi sendo o Conselheiro Tutelar que vê a oportunidade ao mesmo tempo e fala, não, acho que agora é a hora, eu preciso conhecer mais, né, eu preciso conhecer das leis. E sempre quis, até pelo fato também da política, né, então, de conhecer a estrutura. São áreas muito ligadas, né? São, porque você passa a conhecer também as estruturas, né. Então, assim, o direito foi no período de Conselheiro Tutelar. Foi sendo Conselheiro e, ao mesmo tempo, me formando em Direito pela Unifiel, em Osasco, né. Campos Narciso, campos voltados só ao Direito mesmo. É uma faculdade muito tradicional aqui na região, né, de Direito. Exatamente. Tá certo, vereador. A gente vai fazer uma pausa rápida agora e já volta para retomar a conversa com o Levi Gonçalves, o Levi Jânio. Não sai daí! De volta com o programa Perfil, hoje a nossa conversa é com o vereador Levi Jânio, ou Levi Gonçalves, que no primeiro bloco contou um pouco para a gente da sua história de vida e agora vamos falar um pouco da sua atuação parlamentar, atuação como vereador. professor, foi eleito já na primeira disputa, né, primeira vez que disputou uma eleição e já venceu. Como é que foi essa experiência? Olha, foi muito bacana, acho que foi uma experiência única para mim. Meu pai que, como a gente comentou, né, sete mandatos, foi um dos vereadores mais, assim, mais bem votados da cidade de Baruiri. Então, era assim, era uma incógnita, né, não saberíamos do resultado, obviamente, a gente só sabe quando as urnas se abrem. E, para a minha surpresa, né, para a nossa, foi 3.219 votos, sendo o quinto vereador mais votado de Baruiri. E ficamos muito felizes, com certeza, porque era a continuação de um trabalho, de uma luta que meu pai iniciou lá na década de 80 ainda. É, é claro que a transferência de votos não é automática, né, não é o fato de você simplesmente ser o filho de um vereador muito conhecido que vai te fazer vereador. Tinha também a sua trajetória, a sua história, como você já contou, como conselheiro tutelar. Você consegue equilibrar até que ponto teve essa influência do seu pai e até que ponto você conseguiu conquistar uma fatia do eleitorado? Olha, eu sou bem consciente nessa questão, né, de ter um jânio, né, como apoio, isso, sem dúvida nenhuma, foi fundamental. Mas também tem a questão de um trabalho por trás disso tudo, tem aquela coisa de a gente sempre estar acompanhando, eu sempre acompanhei meu pai, né, então, o Parque Imperial é um bairro que a gente, eu trato ele como uma grande família, então, assim, muitos moradores acompanhou essa trajetória minha também. E, assim, além da transferência de votos, assim, do meu pai para mim, eu trabalhava sempre numa média assim, bom, metade dos votos da última eleição do meu pai e me trazia, vai, dois mil votos. Mil votos eu tenho que ter. Conquistar. Porque eu tinha um Zé Baiano, né, ali, no mesmo partido, sabia que ele é um vereador também de muitos mandatos, sete mandatos, a última eleição dele também foi bem votado, e eu tinha que, assim, em mente que eu tinha que ter três mil votos para mim ser eleito, né, e eu trabalhei para isso. Foi dois de transferência e mil votos aí de um trabalho meu que eu iria buscar nessa caminhada de 45 dias de campanha, né. E o que é mais fácil, ou pelo menos o que é menos difícil, pedir voto para você ou para o seu pai? Olha, eu acho que os dois não é fácil, pedir voto nunca é fácil. É, porque quando você pede um voto, sempre há um questionamento. E se você não estiver preparado para aquele questionamento, você pode conquistar o voto como você também pode perder de vez aquele voto. Então, pedir voto nunca é fácil. É, mas acho que para mim é mais difícil, foi mais difícil. Você rodou bastante a cidade ou você se concentrou no Parque Imperial? Como é que foi a sua estratégia ali naquela ocasião? Olha, vamos colocar assim, 97% dos meus votos, praticamente eu saí eleito do Parque Imperial. Foram 2.856 votos só do Parque Imperial. Então, a minha concentração, obviamente, a minha estratégia foi 90% desse período de campanha Parque Imperial. E é um bairro com uma característica muito própria, né, porque ele é quase uma cidade à parte, ele é extremamente populoso, ele fica do outro lado da rodovia, então tem uma característica própria ali, que é quase uma comunidade separada, né? É, é uma segunda baruri, por assim dizer, porque assim, é um bairro realmente muito populoso, cresceu muito, temos muita demanda, né, é um bairro hoje com um terminal de ônibus, por exemplo, com 12 linhas de ônibus, aí entra tudo quanto é lugar do estado de São Paulo, são mais de 10 unidades escolares, a gente tem um pronto-socorro, tem uma unidade básica de saúde, você tem um CRAS, centro de referência da assistência social, você tem, assim, muito equipamento, né? E é um bairro com 41.136 pessoas hoje, conforme o cadastro do cartão Barueri, né? 40 mil pessoas é mais do que muito município por aí, né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, e o bairro Parque Imperial tem até muito mais estrutura, como a gente colocou aqui, do que muitas cidades por aí. E mesmo com toda essa estrutura que a cidade oferece, as demandas chegam, né? Quais são as demandas principais da população do Parque Imperial para o vereador? Olha, demanda, ela chega de todas as formas, né? Tanto na área social, como na área da saúde, como na área do lazer. Então, o bairro Parque Imperial, assim, eu tenho tido uma demanda em relação àquilo que, por assim dizer, meu pai não conseguiu, né? O bairro Parque Imperial, ele praticamente ficou, ele só tem uma entrada e uma saída hoje, né? Onde ele foi ali cercado pelo condomínio Tamboré, pela cidade de Santana do Parnaíba, por Osasco e agora, por último, o Rodanel. Que é que terminou de isolar de vez o bairro, né? É, terminou de ir geograficamente, isolando ali o Parque Imperial. Então, uma luta que vem desde a época do meu pai e estou nessa luta ainda, que é a segunda via de acesso do Parque Imperial, que é uma demanda esperada por muitos anos já, né? E por nós também, porque a gente sabe, não é fácil. E essa segunda via já foi estudada, inclusive ela foi feito um projeto, existe já o projeto, foi publicado no Diário Oficial da Cidade, inclusive. E isso é uma obra do Estado ou vai ser uma obra da Prefeitura? Uma obra do município, custeada em 36 milhões de reais. Ela está sendo, vai ser margeando ali o Rodanel e sair na ponte Sessi, né? Ligando ao Tamboré. Então, a gente espera ansiosamente, a gente sabe, tem as dificuldades, tem a CETESP em São Paulo que acabou bloqueando esse projeto, porque tem alguns questionamentos a serem feitos. O próprio condomínio em Tamboré também, tem a associação de moradores deles ali, que também reluta ali, mas eu tenho fé que vai dar tudo certo e a gente espera ansiosamente essa segunda via de acesso. E o principal objetivo ali é desafogar o trânsito, para ter uma alternativa, na verdade. Uma alternativa, sem dúvida, uma alternativa, mobilidade, né? A questão da mobilidade é muito importante. O Parque Imperial hoje, para você chegar nele, você tem que passar pelo Jardim Mutinga hoje, por exemplo, e parte ali de Osasco. Então, hoje está se tornando impossível devido ao Rodanel, muitos carros cortam por ali, né? Então, por exemplo, eu para chegar no horário de pico, saindo daqui da Câmara, às 5h10 da tarde, que é o horário que encerra as atividades aqui, eu vou para o Parque Imperial, eu levo no mínimo meia hora. E num trânsito parado no Jardim Mutinga, leva de 10 a 15 minutos. Então, assim, a questão de mobilidade, tanto na parte da tarde, quanto na parte da manhã, ali nós temos um travamento, que é a Escola Nestor de Camargo. Então, tem um farol, você tem uma escola, é um gargalo, que ali trava, né? Então, assim, essa segunda, essa opção da segunda via, seria fundamental para a questão da mobilidade. Outra demanda urgente que o seu mandato conseguiu viabilizar foi a lotérica, né? Que é um sonho antigo do bairro, conta um pouco para a gente de como foi essa luta desde lá do começo. Olha, é uma luta, assim, traz muita felicidade hoje para mim, falar dela, da lotérica, na verdade, é um sonho realizado. Desde a época do meu pai, né? Meu pai relutava há muitos anos já em trazer esse recurso para o bairro. Porém, a gente sabe que não depende do município em si, e sim da Caixa Econômica Federal. Então, nós tínhamos ali uma demanda muito grande, né? O bairro, como a gente comentou aqui, ficou isolado. Nós fomos a 10 quilômetros do centro de Baruiri, nós fomos em 41.136 pessoas. Assim, é uma demanda que necessitava. E, bom... Quer dizer, se precisasse pagar uma conta, tinha que ir até o centro da cidade. Até Baruiri, ou até, no mínimo, ali o Tamboré. No mínimo, você pega uma condução para poder pagar uma condução, para pagar uma conta hoje. E é importante o que o senhor destacou da questão da Caixa Econômica, porque, às vezes, as pessoas não entendem do... As pessoas, em geral, não têm o conhecimento. A lotérica não é um comércio que você abre as portas e resolve que você vai fazer uma lotérica. Tem todo um trâmite burocrático. E foi atrás disso que você foi. Exatamente isso. Porque não é uma porta que você abre. Na verdade, você tem que ter a atualização da Caixa Econômica Federal. E, simplesmente, isso se resolve aonde? Brasília. E, o ano passado, a gente foi procurado e fui para Brasília, cara. Olha só. Fui lá e lá foi que nós descobrimos a questão, por que da situação, por que não saía uma lotérica no Parque Imperial. E, diante do vice-presidente da Caixa Econômica Federal, o senhor Paulo, foi quando... O Paulo Henrique, o nome dele. Antes de você ir, você protocola o pedido. E, quando nós sentamos, para a minha surpresa, ele já foi colocando que, infelizmente, não era possível uma lotérica nesse local. De imediato, a resposta já foi negativa. Já foi negativa. Por quê? Porque, segundo o estudo técnico dele, tinha quatro lotéricas próximas. Simplesmente isso. Olha, infelizmente é isso. E aí, a gente ficou naquela... Falou, puxa vida, né? E, ali, nesse momento, eu falei, olha, posso questionar, né? Você não pode, esse aqui é o vereador lá do bairro. Eu disse, olha, desculpa, presidente. Mas, assim, esse estudo, para mim, não foi tão técnico assim, não está sendo tão técnico. Essas quatro lotéricas que o senhor citou, realmente, elas existem. Porém, as quatro ficam no município de Osasco. E a gente sabe que, na verdade, cada município tem a sua demanda conforme o número de população. E essas quatro lotéricas que o senhor citou ficam em Osasco. Então, assim, o bairro que eu estou trazendo para você pertence ao município de Barueri. Aí, falei todos os números que nós temos de pessoas, número de escolas, número de linhas de ônibus. Falei do CRA, Centro de Referência da Assistência Social, centenas de famílias recebem Bolsa Família. E, assim, para poder pagar uma conta, você tem que, no mínimo, pegar uma condução. Eu estou 10 quilômetros do centro de Barueri. E, além do contratempo, às vezes, esse dinheiro da condução, para quem é beneficiário do Bolsa Família, faz toda a diferença, né? Às vezes, ela não tem nem como ir receber o dinheiro. Ou ela vai a pé. Quer dizer, tinha uma questão, não era só de conveniência, de comodidade, era uma questão humanitária mesmo. E, nesse momento, o que aconteceu? Ele ficou assim, ele falou assim, olha, vereador, vamos fazer o seguinte. Eu conheço ali a região e tal, sem ser essa semana, a próxima, eu mesmo vou lá pessoalmente fazer o estudo. E, assim, na semana que ele falou, a gente ficou muito ansioso. E, para minha surpresa, numa sexta-feira, ele ligou e falou, olha, avisa lá o vereador, que eu estou aqui no local, fazendo a visita técnica, né? E já avisa que o estudo, o parecer, é favorável com a lotérica. E, assim... E, ali, veio a resposta positiva. E, ali, nossa, fiquei muito feliz. Demorou um pouco depois disso, porque, assim, tem que abrir de tal, tem o processo de pregão, né? Para ver quem que vai ganhar, de licitação, tudo. Mas, enfim, hoje está lá o resultado da nossa lotérica, no bairro. E estou muito feliz, porque foi uma conquista que veio de anos aí, e, graças a Deus, ela saiu. É uma conquista esperada por décadas pela população do Parque Imperial, que agora também tem uma pista de caminhada, é isso? É, na verdade, a pista é um projeto que... Assim, o Parque Imperial, ele é carente de áreas de lazer, né? Praças, enfim... E eu estou com um projeto muito bacana de se fazer ali na Rua Cicero Moura Tavares. É um trecho de mais de dois quilômetros, dois quilômetros e meio, mais ou menos. E onde é uma... como se fosse um parque linear, né? Onde, nas pontas, teríamos uma praça bem equipada, né? Nas suas extremidades. E, no decorrer dela, vários pontos também, onde seria feito ali, colocado, né? Playground, equipamentos pra fazer ginástica, enfim. Também como bebedor, durante todo o trajeto. Então, assim, eu espero ansiosamente isso, porque, sem dúvida nenhuma, hoje já é utilizada essa rua pra se fazer caminhada, pra você... As pessoas, né? Os moradores utilizam, porque é uma rua reta, não tem subida nem descida. Fica ao lado da mata, que temos ali, vizinho do quadro imperial. Quer dizer, é um lugar muito propício pra se praticar uma atividade física. Sem dúvida nenhuma. E hoje já se pratica, né? Centenas de pessoas utilizam, tanto a parte da manhã como da tarde, pra fazer a sua caminhada ali, né? Cuidar da sua saúde. E isso seria muito importante, tanto pra revitalizar, como pra também ser mais utilizado. Acho que a pista, ela vai de encontro à saúde. Sem dúvida nenhuma, cuidando da saúde, a gente tá evitando essa pessoa no médico, remédio. Tem um custo, obviamente, pra construção, porém o custo-benefício, inclusive, é muito pequeno. A gente sabe que vai atingir ali muitas pessoas e essas pessoas com uma saúde, como eu falei aqui, vai evitar, sem dúvida nenhuma, né? Tá num hospital, tá tomando um remédio. E além de, como eu falei, revitalizar toda a área, você transforma o bairro, né? Sem dúvida nenhuma. Então, superada essa batalha pra conseguir a lotérica, a próxima agora é conseguir essa pista pra população do Parque Imperial ter uma opção de lazer e saúde. Sem dúvida, porque antes dessa ainda, a gente conquistou agora também uma outra questão muito importante, inclusive, tá em fase de construção, que é a nossa UBS, Unidade Básica de Saúde do Parque Imperial. A gente tinha ali uma unidade básica que foi revitalizada lá em 2014. Assim, em 2014 pra cá, o bairro cresceu muito, a população também aumentou e nós tínhamos uma UBS ali ainda obsoleta, né? E muito pequena, que precisava passar por uma reforma, tudo, e conseguimos colocar pro prefeito, pro secretário de obras, que precisávamos de uma UBS ainda maior. Tá lá hoje, a gente conquistou isso. Ela tá sendo reconstruída, né? Tem previsão de entrega? O ano que vem. Ela foi demolida completamente e tá sendo reerguida, será a maior UBS, na verdade, de Barueri, será essa, quatro andares, pra uma população, como a gente colocou aqui, muito grande, que inclusive também tem um pronto-socorro, um dos maiores pronto-socorro também tá hoje no Parque Imperial, acho que só perde pro Sameb, né? Vereador, obrigado pela sua presença, queria agradecer demais. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu queria pedir pra você deixar aí as suas considerações finais. Olha, primeiramente quero agradecer a toda a equipe, né? Ao Erisson aqui me entrevistando, dizer que, assim, tô muito feliz de estar vereador hoje, vice-presidente da Câmara Municipal de Barueri, inclusive, fui eleito agora recentemente, né? Por essa equipe maravilhosa de cinegrafia, que é um trabalho fantástico que vocês realizam aqui, né? Levando ao conhecimento da população o nosso trabalho como vereador. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, vereador. Chegamos ao fim de mais um programa Perfil. Agradeço demais pela sua companhia. E se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe esse conteúdo e se inscreva nos nossos canais. Assim você fica por dentro de tudo o que os vereadores estão fazendo pela nossa cidade. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho